Em respeito à carne, os animais morrem sofrendo e a maioria são tratados em exploração extrema. Isso não afetaria a nossa evolução, afeta a evolução daqueles que matam os animais. Agora, para aquele que se alimenta da carne, nenhum dimensional acelerado numa frequência alta absorve energia negativa. Por que algumas pessoas têm sensações corporais, como mãos quentes, língua ardente, várias outras sensações quando estamos em processo de expansão da consciência? Porque estão despertando as habilidades, estão acelerando a frequência vibracional. Então você começa a ter as reações físicas, fisiológicas, as glândulas, o seu corpo começa a ficar mais ativo, mais ativado. O seu campo se expande e as glândulas começam a trabalhar de forma diferente, os chakras aceleram a vibração, o giro deles. E você vai sentindo esses efeitos no seu corpo, principalmente mãos e pés suando, o corpo acelera, sente uma vibração maior, arrepios. Então tudo isso são fenômenos ligados à sua aceleração mental e ativação vibracional também da energia de Kundalini. Total relação com isso. Os seres de gemos vivem em que anel? No sétimo anel. Estão chegando aqui no primeiro anel e vão estar entre nós, infiltrados aqui para nos ajudar e ajudar a humanidade. Eles estão vindo do sétimo anel e eles têm uma genética muito parecida conosco. Eles são praticamente idênticos a nós. E o sétimo anel, as condições lá, são muito parecidas com as nossas condições aqui. Então os seres de gemos já estão em uma frequência muito mais acelerada e muito mais evoluída do que nós. É uma raça muito evoluída. Então eles já conseguem interagir na quarta dimensão, em frequências mais aceleradas da 3D. Então eles podem interagir com a gente, viver aqui conosco facilmente. Eles já têm essa adaptação. Eles foram treinados para isso. Diferente dos Anunnakis que não. Os Anunnakis vieram para explorar o primeiro anel. E o mundo deles é completamente diferente do nosso. Quem disse que nós existindo aqui na 3D não somos projeção de nós mesmos em outra realidade? Sim, é isso mesmo. Nós somos uma projeção de nós mesmos existindo em uma outra realidade, uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, quem disse que estamos no passado, no presente ou no futuro? Existe tempo? Existe linha do tempo em outra dimensão? Então será que nós não viemos do passado? Ou viemos do futuro? Nos manifestando, evoluindo e tendo uma experiência terrena na terceira dimensão? Passado, presente e futuro só existe aqui na terceira dimensão. Se nós estamos em outra dimensão e nos projetamos aqui, a gente pode ir para qualquer lugar. Para o passado, para o presente e para o futuro. Agora existe presente? Será? Ou só existe passado e futuro? Agora, não, já é passado, já passou. E o futuro, existe ou não existe ainda? Como podemos interagir com as naves ou os seres quando aparecerem para nós? Você se mantém neutra, estável, tranquila, não precisa deixar as emoções virem à tona, você fica em estado de graça, de neutralidade, há equilíbrio emocional e deixa as coisas acontecerem. Se você tem uma interação física e percebe a presença de um parceiro, de um amigo, você não caminha em direção a ele. Se ele estiver em movimento, você fique parada, não se mexa. Se ele parar, você pede autorização para caminhar em direção a ele. Com relação às naves, você simplesmente observe. Coloque a mão aqui, aperte um pouco as têmporas, com uma ou com os dois indicadores aqui, e faça uma mentalização positiva, rápida, de sete segundos no máximo. E não precisa fazer adoração, oração, ritual, cantar música, dançar, nada disso. Fica tranquila, só observando e faz uma ativação mental, dê um comando mental. Dê um comando mental para a sua expansão vibracional e consciencial. Só isso já basta.